Salve cachorro! Esse é o Márcio Renan e esse é o Belgas TV E galera, a gente tá assim, meio baixado Porque esse é um vídeo diferente do canal Vai ser o desafio da cadeira Esse desafio vai ser o seguinte Vai ter duas rodadas, uma que eu vou ficar na cadeira E uma que o Matheus vai ficar na cadeira Aí o cara que estiver na cadeira Vai estar jogando uma partida de Clash Royale E o que estiver girando, vai ficar girando a cadeira Vai ficar girando, obviamente, né? É, e aí vai ser o seguinte Quem conseguir ganhar a partida, assim ó Quem ganhar e outro perder, porque espero que aconteça isso Ou quem dar mais coroa, assim, os dois perderem Não sei, tá ligado? Algum desempate É, o que vai acontecer? Vai ter um desafio que a galera vai sugerir nos comentários E a gente vai estar pagando aí Então bora lá galera, não esquece de deixar o like pra apoiar o canal E se inscreve pra gente rastrar a cabeça uns 700 mil Não, meu cabelo tá mó top aqui, ó É, super top mesmo E deixa o like mesmo pra gente saber se vocês gostaram desse estilo de vídeo aqui Pode sugerir desafios também aí embaixo Que a gente vai estar fazendo uns bagulhinhos mais diferentes aí Pesadão, bora lá Eu juro que já tá doendo aqui, velho Galera, eu já tô aqui na cadeira, o Matheus vai ficar me girando Gira devagar, não pode girar muito rápido Ai, não pode girar muito rápido Porque eu acabei de tomar um café da mãe, comi um misto E aí eu comi um Kit Kat depois, né Então eu não quero passar mal agora, mano Tô abrindo meu Clash Royale aqui, ó Cês tão vendo aqui, ó O bagulho tá abrindo mesmo E quando eu puxar a partida você pode começar a girar Não é pra girar muito rápido Deixa eu ver o deck Vou com esse deck aqui mesmo Ah não, calma aí Mas é que nem que é um deck mais pesadão, né, velho Porque eu não consegui usar mais as cartas Peguei um deck aqui de Golem do Príncipe Porque é um deck que você não precisa se esforçar muito E ficar jogando as tropas sem parar Porque o moleque aqui vai estar virgirando Não, é porque ele exige menos agilidade, né Então bora lá, mano Bora lá que já comi um pé Não, 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 devagar Não é que eu vou girar muito rápido Caraca, velho, eu tô tonto, mano Não, eu tô tonto, meu Ô, eu vou bater o tripé, caramba Eu tô vendo aqui onde tá? Então, mas é que fica com o pé assim Vai estourar o tripé, mas vai pra trás, tio Ué, esse aqui ficou pronto aí na frente Vai pra trás, ô Caraca, mas não Ô, tá indo pra frente, mano Tá indo pra frente, velho Então fica parado aí, ó Fica se jogando pra frente Eu tô parado, cara Nossa, mas não tá dando mais Não, devagar, devagar Devagar, devagar, moleque, não Puxa aqui, puxa Porque senão eu vou estourar o tripé E a câmera vai cair, meu Aí, ó Você tá virando o lado, velho Tá bom, mano Que pião, bagulho Eu vou fazendo mal já, velho Ai, não tá mais dando Ai, não tá mais dando Nem que dá, meu Vai vir aqui pro meio Vem pro meio Caraca, não, não, não Não tá mais dando Vai, vamos lá baixar Ai, não, não Ai, não, agora tá pior, velho Ai, não, eu vou passar mal, velho Não, volta, volta, volta Volta, volta Para de frescura Não, não vai ficar baixado nada, tio Ah, eu vou jogar tua partidinha aí Comenta a partida Caraca, mais um minuto aqui, velho Cara, tá com o gigante esqueleto Aqui, eu vou ter com o golem, velho Caraca, eu tô vendo Não, só tô girando aqui, galera Tô passando mal já, mano Ai, tô passando mal Vai, tem que terminar uma partida, né, meu Ah, que desusão É, vem aqui pro meio Não, não, não Não, chega, chega Dá uma pausa um minutinho Sério, sério Não vou do lado, então Não, não, não Não vou do outro lado, não Não dá, não dá Aí, galera A gente acabou acordando aqui, mano Porque realmente não dá Não dá Tava um minuto girando aqui o bagulho, mano E eu já tava passando mal, mano Eu tava quase um mitando já Então a gente deu uma pausa aqui Acabou reformulando o bagulho Porque realmente Eu falei que não era a Breno Eu falei, não Eu tava girando aqui Eu dei três voltinhas Eu falei, caraca Eu já tô meio tonto aqui Imagina quase, sei lá Quatro minutos de barra A gente tá aqui Não ia ter como, velho Então Então a gente reformulou aqui Como que vai ser o bagulho A cada carta que eu jogar O Matheus dá uma rodopiada Tem que ser pro mesmo lado Porque se inverte o lado também Eu percebi que não dá, mano Basicamente Eu quase passei mal Se eu ficasse mais 30 segundos Eu ia passar mal, mano Então a gente vai reformular aqui o bagulho Porque tava difícil Tava difícil Vou puxar aqui a partida E cada Caraca, mano Tô meio que passando mal até agora E cada carta que eu jogar O Matheus vai dar uma rodada E vai parar Porque senão não vai ter condição, viu, galera Não vai ter condição mesmo Mano Eu já tô até com medo de novo, velho Vai, solta a carta logo A regra não é beleza Vai, vamos começar aqui Vai, vamos dupe Eita, mano Não sei se vai ser bacana isso aqui não, velho Eu já toquei outra Já toquei outra Ai, caraca, velho Não, 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 não Não Não, manzinho Ah, velho Porque eu fui ter essa ideia de desafio, velho Pior desafio que eu já vi, velho Pior Não, velho Pior pra mim, né Legal pra galera que tá vindo sofrer aqui, mano Toquei outra, vai Ah, não Por mesmo Por mesmo Não vou passar mal, velho Não, não, não Tá bom, assim Eu tô falando Eu entendi que você já tá bom Vai passar mal, velho Eu já tô, velho Tô chadão, mano Quero ver na tua vez, então Já taquei outra Já taquei Não, não, não Por mesmo, tio Calma É um impulso Toda vez você faz o bagulho do outro lado É um impulso Deixa eu ter o tripé aqui, mano Mais uma Mais uma Tá vindo mais devagar, meu Tá vindo mais devagar Nossa, velho Por que eu fiz essa ideia, mano Mano, que ideia de dirigo foi essa do Renan, velho Quero nem pensar Que bom que eu não parassei mal ainda Não aconteceu nada comigo O pior é que o Matheus vai estar a sua mão Porque vai ser a primeira vez que ele vai estar fazendo o bagulho ou não, mano Eu já tô sendo a segunda, mano Mal que eu tomo 50 giradas, vai Tô vendo aqui, meu Você já tá com o golem de novo? Não, já tá aqui agora, só Ah, golem nem sei se eu já direi Já girou, mano Já girou Comenta aí, porque o Renan não vai querer ser honesto com o bagulho aqui Eu tô branco já, velho Eu tô branco, velho Que ideia de usar o meu amanhecer, meu Tá louco? Mano, pior ideia, velho Pior ideia Duas Ai, caraca Pior ideia Não, duas, não, duas Foi duas, velho Ai, caraca, velho Eu não vou perder a partida pra Barbar de Nietzsche, velho Caraca Não, você tá muito perto do tripé, velho Vou chutar, vai cair a câmera, além de tudo Não chuta nada, então, né, Nancinho Vou chutar, vai chutar nada Mano, tô passando mal, tô branco Eita, torre do Ubadun, cai? Não, 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 não Ah, que... Tá, vai U, então, vai, Nancinho Ah, não, agora vai pro que eu pude isso Mas eu não fui ter essa ideia, velho Vai, continua Continua, continua Que ele saiu, velho Aê, agora vai cair carta pra caramba, hein, Renan Vai ter que dar uma pausa, Matheus Que pausa? Agora vai continuar Não, quando acabar a minha pessoa eu vou dirigir a você, velho Não vai dar pra eu girar Corre de novo Girar 40 segundos ainda, mano Vai, vai Taca a carta, taca a carta, meu Na moral, vou pegar um deck pesadão na minha vez Mais uma Bem lisa É, tem um probleminha, velho, pra ter essa ideia Porque meu, mano, não consigo nem falar mais Mais uma Tô branco, meu Caraca, deve estar branco Porque eu seria preto, vai ficar branco agora, oxe? Tô branco, toda a hora Quer que a minha pressão caiu uma, assim? Ah, é, vai, vai Mais uma aqui, ó Ai, caralho 20 segundos, vou perder já Tudo faz, velho Vai, joga Joga o BB Draga mais uma Tornado ou outra? Eu não joguei ainda Tornado, já joguei? Outra, joguei Tá com o gol, hein, só Vai, outra Caraca, velho E se perder, já toma outra, meu Não Vai, taca alguma carta, meu Não, não vou deixar Taca a carta, meu Sim, tem que tacar Se não tacar, vou girar Vou girar Se não tá tacando carta Não, velho Aí, perdi, perdi Ó, tô passando mal Certo, deixa eu deitar aqui no chão Que não tá dando, velho Deixa eu parar aqui, mano Deixa eu parar aqui Caraca, galera Você resolveu tomar o ar aqui no chão, ó Vem com o ventilador aí Vem com o ventilador Que isso, tio? Aí, galera Renan até caiu aqui no chão Pra tomar o seu arzinho Mano E pra galera falar Que vai falar Ai, é frescura Não é nada, não dá nada Na moral, fica girando 3 minutos na cadeira Sem parar pra ver o que acontece Eu girei, tipo, 30 segundos sem parar Ai, já tava meio tonto Ué, tô rimando pra falar alguma coisa, né, meu Muito sentido Espera 10 minutos aí que eu giro Você agora não vai ter volta, meu Vai ter volta Vai ter que editar o vídeo, hein, né, mancinho Trabalhando Caramba, eu sou escravo, tio Trabalhando, trabalhando Nossa, vai tá tonto Tô tonto Deixa eu tentar um pouco Tô tonto, tiozão Você é tonto? Você tá tonto ou você é tonto? Os dois Vamos lá, galera Minha vez aqui Confesso que eu tô com um pouco de medo Depois de ver o estado do mansinho aqui no final da partida Caraca, eu ainda tô minha mãe ainda Mas vamos lá Eu prefiro que gire pra esse lado aqui, Renan Pra esse aqui? Não, pro outro Pra esse? É, sim Não, eu vou girar pra esse Não, eu prefiro que gire pra esse Não, vamos lá, tio Vamos respeitar Vai, vai, vamos lá Deixa eu puxar a partidinha aqui Montei um deck mais pesado aqui pra soltar a minha carta, tá ligado? Ah, vai logo Menos cartinhas E vamos lá, velho Eu achei uma partida aqui contra o nível 11 Então vai ser de boa, eu acho, né? Espero que sim Menos que o Renan perdeu, eu sei Se eu ganhar, a gente vai ter que pagar a prenda Não, eu já tinha girado, velho Você vai ter uma coroa, você vai ter que pagar a prenda Ai, caraca, tiozão Então vai ter que pagar a prenda Já começou soltando uma aqui Então já faz um rolopilho aqui Não, eu só dei uma só, meu Não vai ter que ir Aí duas já Faz um rolopilho aqui Ai, caraca Vai Para de se sorrir E empurrar o pé, tiozão Não pode Desculpe O pé fica pra cima Desculpe O pé fica pra cima, meu Desculpe Vai, no último minuto Você vai ficar baixadão Pra compensar o que eu girei à toa, meu Não, vai ficar baixadão Vai ficar baixadão Vai ficar baixadão É muito doloroso Vai ficar com baixadão Não Vai ficar com baixadão Baixadão não Vai ficar com baixadão No último minuto Porque eu sofri mais com o mansinho aqui Aí, ó Já vai aqui Mais um rolopilho aqui E pronto Vai E aí, você tá bom já Mais um rolopilho aqui E pronto Velho Eu sou feito para isso, meu Eu não sou feito para isso Não é legal isso daqui, mano Que raiva Isso aqui Deixa tanto, sei lá Deixa tanto Já é tanto, mansinho Vai Tá, me deixa mais tanto Você jogou alguma coisa? Não, não jogou nada Não jogou alguma coisa Não vou jogar nada Joga, vai ter que defender aí O cavaleiro Acabou o elixir, meu parceiro Aí, ó Já vai dar duas giradas seguidas Aqui Já dá mais uma aqui Deixa eu comer alguma coisa Não, põe só as duas aí Mano, até eu tô ficando tonto De vir girar aqui Caraca, velho Eu tô nem vendo Eu tô me desenquadrado Ai, caraca Vai Vai o que? Você tá ficando tonto De girar os outros agora Da recença, meu irmão Vai Deixa eu montar no coletor aqui Não Não Aí, ó Foi de leves ainda Eu tô ficando cansado já Caraca, vai, velho O bom é que eu tô com um dad É bem pesado, meu Já que é meu, né, mano Bem pesadão Moleque, malandro Se eu achar que eu acredito De aqui de corredor rápido Você é louco, velho Tá morrendo Vai, vai Soltou o golem logo Vai Soltou o golem logo Isso, tio Dan Mais uma Vai, mais uma Vai entrar no dobro aqui Eu vou ficar com um pouco de medo Vai, solta o zap aí Não vou soltar o zap não, velho Aí, dobro de enxia Dobro de enxia Agora baixado Aqui, ó Não, baixado não Não, baixado não Vai ficar baixado Vai ficar baixado Vai ficar baixado, tio Dan Já soltou duas cartas Vai Vai ficar baixadão, velho Não foi duas, meu Para de ser ladrão Foi uma só, né Então tá bom Agora foi outra já Tipo, baixadão Vai, moleque Encontra a cabecinha aqui, meu Encontra isso aqui Não tô baixado Eu tô saindo Vai, soltou outra coisa Já soltou, né, meu Que eu vi, vai Vai, mais uma Mais uma Mais uma Não, não soltei nada Não soltei nada Não soltou nada Fica no estilo baixado, tiozão Vai, vai Solta mais uma Aí Mais uma no estilo baixado Nossa, no estilo baixado é bem pior, né Mano, pior esse baixado Vai, falta só 20 segundos Vai, tiozão Vai Ah, você soltou duas já Uma no estilo baixado Duas no estilo baixado Agora eu tô tonto Mais uma? Não, não soltei nada Não soltou nada Sei não, hein Você tá mentindo Agora eu não soltei Vai, mais uma no estilo baixado É só jogar aqui, ó Que o baixadão volta Ah, Felipe Nossa, velho Vou perder Ih, perdeu também Pera que eu tô tonto Perdeu também Sério Ih, o mansinho perdeu também E agora Como que hoje você vai aprender Ah, eu tô tonto E aí, mansinho Como que você tá? Mano Quem foi o animal Que deu essas ideias, velho Na moral, velho Vamos finalizar o vídeo aqui já Esse baixado me deixou tonto O baixado foi da hora, hein, mano Não, mano Vai, mansinho Falou, galera É nóis Caraca Manizou bem Então foi isso aí, galera Acho que essa aqui foi a pior ideia de vídeo Que a gente já teve Desde o começo do canal, mano Porque eu já dei uma melhoradinha aqui Porque eu fiquei uns Dez minutos deitado aqui no chão Com um ventilador na minha cara Então deu uma melhorada E o Matheus tá aqui, mano Derrubado no chão Então se você curtiu esse vídeo Porque você deve ter ido pra caralho Com essa ideia de jirico que a gente teve Deixa o like Também se inscreve no canal E é nóis, mano Falou